O que foi? O que foi? Não sabe onde você estava? Aquela garota que estava com o Ian... Ela caiu da escada e foi horrível... Vamos contar para ela no ônibus. Aprenda. Se beber, não mergulhe. Se minha mãe descobre que eu vim aqui, eu vou ficar de castigo até fazer 50 anos. Gente, se fugirmos como bebês, aí é que seremos interrogadas. Tudo bem, eu vou verificar. O que ela vai fazer? Com licença. Minhas amigas e eu cometemos o erro de beber sem comer. E nenhuma de nós tem condições de dirigir. Será que dá para nos levarem de volta para o Rosewood? Vem. O que deu em você? Agora não temos mais que pegar o ônibus. Calma, meninas. Quanto mais próximas deles, menos perguntas.